Município de Coimbra realizou uma homenagem póstuma a Cesário Silva, presidente da Associação Académica, que faleceu num acidente rodoviário há um mês. A família dos jovens esteve presente na entrega da medalha da cidade de Grau Prata, recordando o seu espírito comunitário e de ajuda. Ter muito orgulho por estas homenagens que lhe foram feitas é um reconhecimento de quanto o Cesário vivia para o movimento do associativismo. Ele zelava pelos estudantes, ele queria um mundo melhor e ele queria ficar em Coimbra. Portanto, para nós é muito importante e atenua um pouco a dor desta perda, que para nós foi imensa e com a qual não estávamos a contar. Nós acompanhámos a eleição de perto e, portanto, quando ele foi eleito presidente, ficámos todos muito contentes. E aquilo que depois realmente marca para nós, dentro desta lógica associativista em que ele estava, é que realmente ele queria fazer uma diferença. E nós achamos que ele fez uma diferença. E daí, estas homenagens todas, penso que marcam esta diferença que ele foi fazendo. O Imbra prestou uma homenagem emotiva à vida de Cesário Silva.